Ao analisar os documentos, o processo licitatório que resultou no contrato com a VTC-LOG, a CPI identificou a presença de uma série de indícios que demonstram a possível ocorrência do chamado jogo de planilha, artifício utilizado para possibilitar que um licitante vença o certame de maneira aparentemente legal e, posteriormente, ao longo da execução contratual, passe a manipular preços unitários com o intuito de aumentar demasiadamente o valor do contrato, mediante termos aditivos em prejuízo ao erário. Não se pode descartar corrupção para funcionários permitirem tal jogo. O uso desse artifício aponta para a tentativa de ocultar a destinação do dinheiro, que provavelmente serviu para o pagamento de propina, verificou-se ainda na investigação. Também que boletos do senhor Roberto Ferreira Dias foram pagos pela VTC-LOG, com dinheiro proveniente desses saques nos bancos, o que constitui sério indício de corrupção nas transações entre o Ministério da Saúde. Obrigado por assistir.